Sabe, sempre Deus tem algo para falar ao nosso coração. Que hoje você possa acolher a Palavra de Deus, meditá-la aí no seu coração ao longo do seu dia e que essa Palavra possa te ajudar a viver uma conversão diária, uma mudança diária amando mais a Deus, crescendo aí na sua fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever aqui no canal. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 22, versículos 20 a 26. Assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos dos vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usuário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 17. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva, ó Senhor, viva, ó Senhor, bendito seja o meu rochedo e louvado seja Deus, meu salvador. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. A segunda leitura é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 10. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor, graças a Deus. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.